salve salve heróis dom leon mais uma vez canal rush on magic e dessa vez galera trazendo aí como prometido a skin pulan mas antes de falar da skin do pulan gente eu só queria mostrar que o jacob finalmente passou dos 100k e eu coloquei a besta full laranja nele ainda não tá completo não tá com 40 ainda faltam essas duas primeiras partes aqui mas finalmente o jacob fechou a besta laranja ou seja o meu segundo personagem com as bestas com a besta laranja fechada então isso é legal porque a gente começa a receber os segundos benefícios da das habilidades né então em breve eu devo trazer para vocês verem o que que isso pode mudar um pouco observar um pouco esse jeito talvez no vídeo de amanhã talvez no vídeo de amanhã eu não não garanto não faço isso agora porque hoje é dia de pulan então bora lá bobo da neve aí 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 o bobo da neve aí aí deixa eu compartilhar no chat eu acho um tá aí é ele vai dentro quando ele estiver no nível máximo ele pega 30 de armadura 20% de efeito protetor nível de esquiva 153 sobe a mais né e mais 7 mil de saúde e o efeito de absorção dele ele fica em quase 8k estou de absorção beleza vamos observar o que esse menininha traz para a gente então aqui a habilidade né que é é é ele vai obter um escuro de dano nesse nessas condições aqui ele tem absorção de 3.7 quase 3.8k e ele só tem 3 de armadura a armadura vai chegar a 30 quando ele tiver em nível máximo quando ele pegar nível 4 da esquiva né então beleza assim falando só esqueci de falar também que o jacob pegou também é este nível 3 então vamos lá testar o pulo isso aqui mesmo vamos lá e e vou deixar com esse time aí mesmo e a gente vai observar o jacob o jacob o jacob não o pulo cadê o pulo beleza vamos observá-lo e deixando o mesmo time de ontem né ontem teve a skin salman deixando o mesmo time aí o rafa já trouxe sobre o pulo então vai ser bem rapidinho isso aqui só para dar uma pincelada no efeito mesmo ativou o escudo da absorção né melhora bastante situação dele né tipo é um escudo interessante olha lá absorvendo dano de novo realmente fica bem interessante se tiver alguém para dar um suporte bacana de hp para ele fica bem legal mesmo porque vocês viram ele não chegou nem a utilizar a habilidade do despertar dele que ele se auto congela não ficou bem interessante eu vou eu vou colocar a eu vou colocar a eu vou colocar a a curadora aqui cadê a musa tá aqui botar a musa pra pra fazer o papel aqui tirar a carna daqui botar um time físico deixa o capitão nele mesmo beleza subi muito poder né caramba eu nem sabia que eu tinha time sem a mira que pegasse mais de 4k de poder nem sabia que eu tinha time que conseguia fazer isso sem a mira sem a mira e sem o Jacob vai usar a habilidade do despertar não ele vai usar a habilidade do despertar vai usar a habilidade do despertar como eu esperava né vamos usar isso aqui ó ele tá curando pra caramba ali hein 23k ele curou 23k ele curou 23k de uma coisinha da habilidade de despertar dele eu não me lembro do meu plano curar isso tudo na habilidade de despertar não ele curava uns 12, 15k no máximo, tá curando 23 agora tá curando pra cacete vamos botar Juju então esse mouse tá complicado eu demorei pra fazer o vídeo hoje gente, porque eu tava me recuperando de um stress absurdo que esse porra desse mouse me causou tentando jogar lá um pouco de Clash Royale e esse mouse me sacaneando e muito, muito, muito bolado então demorei um pouco pra trazer por conta disso vamos fazer o pessoal pular um pouquinho nossa, se eu não tivesse jogado tinha dado ruim se eu não tivesse jogado a ultimate da Pro tinha dado ruim, né eita, a mira tá riada ali a mira tá riada e isso não é bom isso não é nada bom vou tentar ver se eu corto a ultimate dela mas não consegui cortar do não consegui cortar do com o limite bem, o Luan tá segurando pra caramba, né o Luan tá segurando muito muito, 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 muito tendo um suporte ali junto o Luan tá segurando demais gostei muito mesmo muito legal muito legal aí e aí o Luan tá segurando a jojo ali acabou com o meu time curtiria aí acabou com o meu jogo mano ó, Pulam passou desde a catacaya Daqui a pouco eu vou ver, porque, tipo, o poder tá muito alto do time. Vamos empurrar o Chaves lá pra trás. Não foi filho da mãe, mas pelo menos o Gears empurrou. Ih, soltei errado. Achei que era o ultimate do gridlock. Aí eu só cliquei, em vez de ir direcionando. Eita! Olha, ele com a habilidade do despertar, conseguiu tomar o congelamento de cura. Tomou o congelamento de cura, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Ele tomou o congelamento de cura ali da Ingrid e recuperou o HP pra caramba. Voltou praticamente inteiro. Bem, eu não sei pra quando que o Rafa vai trazer o vídeo dele, mas... Se ele for trazer pra amanhã, eu trago a avaliação do dia com o dia no domingo, antes do Testando Teams. Pra lembrar, próxima live de Magic Rush aqui no canal, Testando Teams, domingo. Enquanto isso, a gente tem a... A gente tem aí o... A gente tem aí o... Certo. Não adianta... Ah, adiantava sim eu empurrar, porque são dois tanques. O Gears ia empurrar. Dei mole pra cacete agora. Vamos cortar essa ultimate aqui. Vamos fazer o conce curar. Já matamos a mira e já ficou bonito a situação pra gente, né? Vamos fazer... Enquanto tá congelado, vamos fazer a orar e curar o pulo ali, ó. Esse item, ele é interessante quando você pode controlar a hora que ele vai ser usado. Ele, em modo automático, ele não é muito interessante, não. Mas não, fica quieto aí. A hora que ela vai encher a ultimate, vai encher pra caramba a barra ali amarela dela, eu solto... Olha lá, ela enche muito a barra. Aí eu solto a cura ali pra subir o HP do pulo. E tirar essa finalização. Gostei, gostei do pulo, né? Achei bem interessante. Caramba, que cara forte. Volta aqui. Quero você não, filho. Pô, piorou. Vai embora. Eu, hein? Opa, mensagem. A mensagem aí chegou. Então... Vamos lá, começar fazendo isso. O Google Chef fez isso. Obrigado. Eu posso fazer isso aqui. O que que... O que que... O que que... O que que... O que que é essa aqui? Ah, um soldadinho. Ele já empocou soldado, filho da mãe. Pronto. Então, nós matamos a Ingrid. De estar valendo já. Vamos soltar isso aqui. Pra... Pra poder crescer um pouquinho melhor. E já vamos começar a atacar o Chefs aqui. Porque, né? Se a gente não atacar o Chefs agora, a gente vai ficar botando um monte de coisinha no meio do mapa. E vai atrapalhar o jogo. Vem pra cá, Vortix. Sai daí. Sai daí. Pronto. Só sobrou o Chefs e esse monte de soldado que ele importa. O problema é que aí dá redução de dano em área pra cacete. Mas, tudo bem. A gente vai ganhar isso aqui de qualquer jeito. Dano pra trás, Chefs. Dano pra trás. Dano pra trás. Dano pra trás pra você ser o alvo de dano do Wears. Pronto. Ganhamos. O pulo aguentou até o final, viu? A gente perdeu... Dois suportes. Perdemos a Musa e perdemos a... Caralho. Perdemos a Musa e perdemos a... Ingrid. Mas o pulo foi até o fim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E domingo, se vocês quiserem, além do pocegão, vocês podem pedir aí também o Bobo da Neve. Então é isso, galera. Valeu aí. Abraços a todos. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.